Se você não é o primeiro, você é o último. Em tempos de economia oscilante, vender mantendo um alto número de clientes é um grande desafio. Por isso, conhecer estratégias que te façam crescer e vender quando ninguém mais está vendendo é essencial para expandir apesar da crise. O autor compartilha as suas técnicas aprendidas na prática de como aumentar o fluxo de venda, criar novos produtos e ganhar cada vez mais espaço no mercado. A importância de ser o primeiro À primeira vista, o conceito de primeiro e último pode parecer injusto e difícil de aceitar para algumas pessoas. Porém, não há melhor posição do que a primeira. Quando você está no topo, é capaz de enfrentar crises e tempestades de mercado, além de estar sempre em destaque, tornando-se a melhor e primeira escolha dos clientes, independente de sua área. Entenda que ser primeiro no ramo dos negócios significa estar dentro do grupo dominante de sua categoria. Só assim você terá chances reais de crescer e manter-se seguro em tempos de crise. A economia, naturalmente, sofre alterações dinâmicas, fazendo com que alguns países sintam esse impacto de forma mais profunda, alterando gravemente o fluxo de vendas. É muito comum ver lojas fecharem suas portas quando algum fato mexe na economia. Para ser grande, é preciso estar seguro quando a economia está no alto, mas também quando está em baixa. Isso porque, mesmo em crise, as pessoas consomem. O seu trabalho é ser a primeira opção para seus clientes e chegar até aqueles que ainda não são, mas que precisam de seu produto ou serviço. Eles apenas ainda não sabem disso. Para que você atinja o maior número de clientes, você precisa, além de visibilidade, um diferencial. A concorrência é sempre muito dinâmica e não há tempo a perder. Por isso, o primeiro passo para você vencer a concorrência é conhecê-los. Você precisa conhecer muito bem todos os processos de seus concorrentes para encontrar espaços de fazer mais e melhor do que ele. Por isso, você mesmo ou alguém que seja de sua confiança deve visitar todos os concorrentes, observar de que forma eles oferecem o seu produto, que vantagens eles têm, como eles lidam com o pagamento, de que forma eles expõem seu produto no mercado, quais são as suas áreas de atendimento e, claro, qual a opinião dos clientes finais. Leia e ouça todos os comentários a respeito do serviço oferecido pelo concorrente. Certamente, nele você encontrará não apenas as falhas dele, mas também as suas. Com base nessas informações, crie o seu plano de ação para fazer todas as mudanças e melhorias em seu próprio negócio. É muito importante que você saiba avaliar o seu serviço de forma verdadeira. Muitos empresários empurram problemas para debaixo do tapete, fazendo de conta que aquilo não existe ou não é importante. Todos os problemas e falhas devem ser encarados e resolvidos com estratégias inteligentes. O seu plano de ação deve ser montado com rapidez. O mercado está cada vez mais dinâmico e quem demora a agir fica para trás. Identifique os espaços deixados pela concorrência e mostre ao público que você tem diferenciais que fazem valer o valor do seu serviço. Como agregar valor ao seu produto? Para estar no topo, você precisa saber valorizar o seu serviço, conhecê-lo muito bem, identificando os pontos fortes e os pontos a serem melhorados. Um grande desafio é saber agregar valor ao serviço que você presta e mantê-lo atrativo a longo prazo. Para começar, vamos entender o que significa commodity. Esse conceito nada mais é do que produtos padronizados que são fabricados em larga escala e aprenda que quanto mais o seu produto se aproximar de uma commodity, mais visibilidade ele terá. Por outro lado, por ser um padrão, o cliente pode ser mais exigente. Já pela grande concorrência, ele irá barganhar mais. Por isso, atenção a algumas dicas. Fuja de padrões oferecendo os produtos de forma diferenciada. Procure sempre trazer algo que ajude ainda mais o seu cliente. Conheça profundamente o seu cliente para entender quais são os seus problemas. E como você pode ajudá-los a solucioná-los através do seu serviço. Identifique as falhas nos processos de seus concorrentes e ofereça aos clientes aquilo que está em falta no mercado. Existem várias formas de ser diferente e esse ponto não precisa estar apenas no produto. Podem ser pelo pagamento, prazos, formas de entrega e atendimento especial. Acompanhe todo o processo. Mantenha a excelência depois da compra ser finalizada, oferecendo qualquer suporte que seja necessário. Fique atento aos comentários feitos em redes sociais. Agradeça os elogios e busque resolver os problemas apontados nas críticas. Observe a sua postura. O marketing atual foca mais na melhoria de vida do cliente através do serviço, ao invés da ânsia de finalizar uma compra. O seu produto não é pra todo mundo. Entenda que ao tentar atingir a todos os públicos, você pode não atingir ninguém. Identifique qual público o que melhor irá se beneficiar do seu serviço e corra atrás dele. Saiba como e onde encontrá-lo, mostrando que você tem exatamente o que ele precisa para viver melhor. Não venda o produto. Venda o benefício que ele irá trazer à vida do cliente. As pessoas não querem produtos. Elas querem soluções. Ajudá-las a visualizar isso facilita o processo de venda. O novo marketing e seus desafios A propaganda é um ponto muito importante para o seu negócio. Muitas vezes, elas podem ser tímidas e ineficientes. Para destacar-se, você precisa apostar numa mensagem envolvente que chame a atenção do seu público. Mas, para isso, você precisa estar confiante do que quer passar. E há duas perguntas que você deve responder com segurança. Por que comprar o seu produto e por que comprar de você e não do seu concorrente? E não adianta dizer que o seu produto é o melhor em qualidade. E isso todo mundo fala. Você precisa ter um diferencial. Algo que só você faça. Isso pode ser em como o produto é produzido, embalado, ou até mesmo como ele é entregue. Primeiramente, entenda por que seu cliente precisa do seu produto. Por exemplo, existem as pessoas que compram bolsas por R$ 100 e pessoas que compram bolsas por R$ 1.000. Ambas querem o produto para carregar seus pertences, mas, para quem paga o preço mais alto, esse talvez não seja o único objetivo. Uma bolsa cara mostra poder e status. Além de bem direcionada, a propaganda precisa ser clara e de fácil entendimento. Em um mundo onde somos rodeados de informação o tempo todo, ninguém está disposto a desvendar uma propaganda confusa. Algumas informações precisam ser de fácil acesso, como o serviço que você oferece e como chegar até você. As pessoas estão conectadas em um ou vários meios de comunicação ao mesmo tempo. E você também precisa estar lá via aplicativos de mensagem instantânea, rede social, e-mail e telefone. O contato precisa ser eficiente, rápido e direto. As pessoas procuram autenticidade. Você precisa definir qual o seu ponto diferencial e usá-lo ao seu favor. Saiba o que esse público valoriza. Pode ser, por exemplo, o melhor preço, melhores condições de pagamento, melhor atendimento, vantagens ou descontos. As pessoas preferem procurar o remédio a preocupar-se com a prevenção. Por isso, mostrar um problema real e a solução dele traz muito mais resultado do que uma promessa de algum benefício futuro. Identifique qual a carência de seu cliente e mostre a ele com resultados reais que você tem a solução. É impossível vivenciar esse século e não estar conectado. Mas procure não fazer desse ambiente da rede social voltado apenas para a venda. Esse canal é muito poderoso e você deve usá-lo para estreitar os laços entre você e seus clientes. Mostrar o seu serviço ou produto através das postagens. Deixe sempre em modo público para que você chegue não apenas nos seus clientes, mas também aumente o seu número de prospectos. Nestes aplicativos, as pessoas podem comentar, compartilhar suas experiências e até mesmo avaliar o seu trabalho. Portanto, esteja muito atento a cada notificação da página de seu negócio. Esteja mais próximo do seu cliente. Ganhar a confiança do cliente pode não ser uma tarefa fácil. Você precisa esforçar-se para mostrar que ele merece trocar o seu dinheiro pelo serviço que você oferece. É importante estar atento às reais necessidades do cliente e não apenas apresentar as suas ideias. Ouvi-lo com a intenção de entendê-lo e mostrar que, de fato, você o entende e que sabe como ajudá-lo a suprir uma necessidade, fazendo com que ele se sinta importante para você e a empresa. Essa sensação gera confiança durante o processo de negociação. Quando sabemos muito sobre um determinado assunto ou produto, temos a tendência de subjulgar o poder de entendimento do outro, o que é um erro. Deve-se expor o seu conhecimento com humildade, falando a mesma língua do seu cliente para, assim, tocá-lo de verdade. Apresentar insights é muito importante, porém, é necessário questionar-se se eles são compatíveis ao momento e se o ouvinte saberá interpretá-los da forma que você espera. Existem estudos que mostram que há seis formas de persuasão. Reciprocidade. O cliente compra de você porque se sente entendido em seu problema e acredita que o serviço vai solucionar essa deficiência. Padrão social ou moda são produtos vendidos pelo apelo do mercado e tendem a variar o seu fluxo em pouco tempo. Escassez ou a possível falta de um produto pode levar ao aumento de suas vendas. Comprometimento e consistência. As pessoas querem investir o seu dinheiro em coisas sólidas e que passem confiança. Finalize o processo e evite o fracasso. Uma vez que você persuadiu o seu cliente, chega o momento mais esperado, fechar o negócio. Este processo é tão importante quanto conquistá-lo ou persuadi-lo. É preciso continuar influenciando o seu cliente nesse processo para evitar que todo o seu esforço vá por água abaixo. Por que contratos não são fechados? Pode parecer absurdo, mas o que faz um contrato não ir adiante é a estagnação do canal de vendas. Toda a excitação da conquista do cliente de repente perde-se e o contrato, e-mails e ligações ficam a desejar, causando insegurança no cliente, fazendo com que ele desista do fechamento e procure a concorrência, tornando seus rivais mais fortes e logo prejudicando sua imagem perante o mercado. O fechamento de um grande negócio pode gerar nervosismo e ansiedade ao vendedor. Esse estresse deve ser aliviado com a segurança da tomada de atitudes corretas, tendo a certeza de que seu cliente está seguro com a transação que está sendo feita. Para isso, é importante ser verdadeiro e transparente a cada passo dado. Seja flexível e receptivo às mudanças. O mercado está cada vez mais dinâmico e não há espaço para formas fechadas de pensar. O acesso à informação faz do seu cliente um especialista em seu produto. Prepare-se para responder todo tipo de pergunta sempre passando segurança e credibilidade. A venda não é fechada pelo preço do produto. Valorize o seu serviço e convença o seu cliente através dos benefícios que ele vai experimentar ao fazer negócio com você. Seja organizado em todos os aspectos que envolvam o seu negócio. A organização traz clareza sobre todos os processos que você vive como empresário. A melhor forma de encarar as suas vendas é como uma troca onde você se beneficia levando uma solução a alguma deficiência do seu cliente. Neste livro você aprendeu que o mercado se movimenta cada vez mais rápido. O número de concorrentes é cada vez maior e destacar-se nesse cenário é um grande desafio. Porém, você deve começar conhecendo muito bem o que você tem a oferecer e para quem. Foque em seu progresso sem fechar os olhos para a concorrência. Conheça aqueles que competem com você. Os avalie em todos os quesitos identificando as falhas para ganhar em cima delas e reconheça as qualidades para comparar com o que você oferece. Ganhe seu espaço através da qualidade sem se esquecer de um diferencial que pode ser no produto em si, na forma de pagamento, no atendimento ou até mesmo na entrega.